Item 3, processo 48.500, 66.25.2012, 12. Inclusão de artigo nas resoluções homologatórias da revisão extraordinária das tarifas de distribuição, estabelecendo procedimentos para fins de cálculo das compensações relativa ao módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia no sistema elétrico nacional e dos créditos relativos aos artigos 151 e 152 da resolução normativa 414 de 2010 nos casos de tarifas de uso de sistema de distribuição com valores negativos. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, quando da revisão extraordinária da tarifa recentemente feita para algumas distribuidoras, algumas delas listadas aí no item 2 do relatório, que é Cossel, DMEI, Eletrocar, Hidropran, Mux Energia, Coopera Aliança, João César, Fossel, Amazonas, Boa Vista, Céia e Sugipe, ficaram com tarifas, algumas tarifas negativas. E as tarifas com valores negativos eram exatamente aquelas utilizadas para o ressarcimento ao consumidor por problemas de qualidade, ou seja, DIC, FIC e DEMIC. Como a tarifa negativa significa que o problema de qualidade do consumidor, em lugar de receber, teria que pagar. Como isso não pode acontecer, nós temos que retificar a resolução para dizer com que tarifa, valorada em que tarifa os consumidores deveriam ser ressarcido. Simplesmente isso é um resumo do relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de resolução anexo a esse processo, sob aspectos de legalidade, entendeu que ela atendeu todos os requisitos legais e está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, o que eu expliquei antes já consta do item 4 e 5 aí da fundamentação, e no item 6, a SRE adianta que a medida proposta em caráter excepcional e transitório devendo ser aplicada apenas para os participadores listados e até o próximo processo tarifário e em nada modifica a decisão tomada na primeira reunião extraordinária de 2013. Portanto, vou para o dispositivo. Depois, considerando que consta do processo listado, volto para aprovar a retificação proposta pela SRE no sentido de incluir o artigo 10A nas resoluções homologatórias aí listadas, cada uma delas corresponde a uma daquelas distribuidoras, toda de 24 de janeiro de 2013, que estabelece que, para fim do cálculo das compensações relativas ao módulo 8 do PRODIST, PRODIST, deve ser do PRORETE, e dos créditos relativos ao artigo 151 e 152 da resolução normativa 414 de 2010, o cálculo do EUSD deverá observar as tarifas constantes do anexo 2 correspondentes a cada modalidade tarifária. É o voto. Em discussão, que eu acho que é PRODIST mesmo, Edivaldo. Então, só, Edivaldo, para ver se restou claro, na verdade, é que em nada altera as tarifas que foram homologadas e que estão praticadas pelas empresas, tão somente para fins de aplicação da compensação por eventuais transgressões dos limites lá individuais, é que a base de cálculo não é aquele anexo que tem uma tarifa de uso negativa, e sim esse... Isso. Estamos incluindo esse artigo 10A, que ele é descritivo. Utilize a tarifa tal. Essa tarifa já estava lá nesse anexo e nada foi modificado. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa, então, que a diretoria decidiu por aprovar a retificação proposta pela SRE, no sentido de incluir o artigo 10A nas resoluções homologatórias relacionadas, todas de 24 de janeiro de 2013, que estabelece que, para fins de cálculo das compensações relativas ao modo 8 do PRODIST e dos créditos relativos aos artigos 151 e 152 da Resolução Normativa nº 414, o cálculo do EUG deverá observar as tarifas constantes do anexo 2 correspondente a cada modalidade tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item.